É tão irreal, foi por você dizer o que precisa de mim É tão irreal, foi por você dizer o que precisa de mim É tão irreal, foi por você dizer o que precisa de mim É tão irreal, é tão irreal, é tão irreal De costas pra Deus, de frente pro caos, pro negão Como o povo como o povo como em casa em casa da ser Veja com o que tá aceitado no Rio Calda-Louço Música De frente pro carro Do negrão Da catedral da selva A roupa, a noite fria e escura Dessa terra Cada um dá um copo A cruz da morte E é sua Também os sabores, as flores Cultivadas em vida De terra De terra batida De forças pra Deus De frente pro carro Do negrão Da catedral da selva De costas pra Deus De frente pro carro Do negrão Da catedral da selva Do negrão Do negrão Da catedral da selva Do negrão Do negrão Da catedral da selva Da catedral da selva Do negrão Do negrão Da catedral da selva 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 Do negrão Do negrão Do negrão Do negrão Do negrão E três pro caos, três pro caos, de coisas pra Deus Frente pro caos No decra da Catedral No decra da Catedral da Céia De coisas pra Deus No decra Frente pro caos No decra da Catedral da Catedral da Céia Caralho É, meus amigos são fodas Também estudamos a música inteira Eu sou minha amiga com a laia Qual é o meu Bruno? Eu mesmo